Nesse final de semana no Colégio Clarice Lispector aconteceu a segunda edição da Copa ADRM da Associação Desportiva de Rolim de Moura onde várias modalidades foram disputadas, dentre elas o basquete, o handball e também o vôlei. São os atletas aqui da cidade de Rolim de Moura e a gente vai conversar agora com o professor André Mioto, que é um dos organizadores da Copa. Professor, um sucesso, tanto que está tendo a sua segunda edição. Em média, quantos atletas estão participando desse campeonato? Nós estamos com uma média de uns 100 a 150 atletas participando da competição. Então, ano passado o pessoal já gostou bastante, esse ano nós arrumamos algumas coisinhas, algumas modalidades. Nós liberamos trazer até dois atletas de outros municípios para estar melhorando um pouquinho o nível. Aí atletas de juvenil acabam entrando também para estar disputando essa competição. O legal é que vocês também têm aqui o time masculino, feminino, então é realmente aberta para que todos possam participar, né? Ah, sim, nós temos ali no naipe masculino e no feminino, né? Então, eles acabam montando as próprias equipes para poder estar participando. Professor, três dias é o suficiente? Ou daqui a algum tempo vocês vão ter que aumentar aí as datas, fazer mais finais de semana? Porque os times estão aumentando, né? É, esse ano mesmo já ficou mais apertado, né? A gente acredita que para o próximo ano a gente já deva ter que aumentar, colocar dois sinais de semana ou começar numa quinta-feira à noite porque já está ficando, acabando tarde, ficando muito apertado já o calendário. Fala um pouco para a gente da associação, de que forma que ela funciona ao longo do ano. Quais são as atividades que vocês realizam além da Copa que a gente está presenciando? Olha, nós estamos indo para o segundo ano da associação, né? Então, nós temos aí o pessoal do basquete, o Jefferson tem as iniciações através da associação também. O handball, com a parceria com o Colégio Clarice, nós temos também esse trabalho para a base, né? O Evandro tem o trabalho na base com o vôlei, né? E agora, fechando dois anos, a gente já podendo conseguir recurso, porque é um custo muito alto as competições, viagens e tudo, aí a gente já consegue melhorar um pouquinho mais o trabalho da associação. Nesse primeiro ano, vocês conseguiram participar de campeonatos também fora da cidade de Olindimora? Olha, o Evandro sempre participa com o vôlei, né? Então, ele sempre leva o nome da associação, o Jefferson, algumas competições com basquete. E o handball, esse ano, nós já fomos campeões da primeira etapa do estadual adulto feminino, que aí é uma parceria também, né? Então, é o Colégio Clarice e barra DRM, que aí são os dois que a gente leva o nome. E as idades dos participantes, dos atletas, em média, quais são? Olha, é pega mais o adulto, né? Mas aí a gente tem um pessoalzinho mais novo que acaba mesclando, interagindo para estar conseguindo jogar. Professor, tem espaço para outras modalidades também adentrarem na associação e no próximo ano fazer parte dos jogos? Tem, nós temos ali o pessoal Andréia com atletismo, né? Que não deu os jogos ainda, nós vamos fazer uma competição separada para o atletismo, né? Mas a associação, ela abrange todas as modalidades, ela não ficou restringida apenas a essas três. Mas como os três treinadores dessas modalidades, que acabaram encabeçando, correndo mais, a gente acaba desenvolvendo mais os projetos em cima delas. É interessante que o pessoal gosta, a família também vem para assistir, é um final de semana de lazer, descontração, né? E fala para a gente também das premiações, vai ter premiação, de que forma vai ser feita? Sim, nós vamos ter a premiação para primeiro e segundo lugar, né? Que vai ser medalha, então nós teremos a premiação para primeiro e segundo. Foi um sucesso, com certeza. Agora a gente vai ter as finais do handball e também do voleibol. E o basquete para mim foi uma grata surpresa, os quatro times, quatro times competitivos. E a gente esperava, ficou até gente de fora, né? A gente tem mais basqueteiros que a gente de fora. E a gente vem engrandecer, não mais, as nossas modalidades, não só o basquete, como o vôlei, como o handball. Então a gente, assim, está muito contente com essa participação das equipes. E cada vez mais fortalecer as modalidades, não só o futebol, o basquete, o handball e o voleibol também. Quem sabe para as próximas edições a gente consegue acrescentar também já o professor André do atletismo, né? Está com a gente, a gente quer ver se nas próximas edições a gente consegue fazer também o evento de atletismo. Já estamos programando os torneios específicos de cada modalidade. Nós vamos fazer a trinca do basquete também, que é o 3x3. A gente quer realizar já até o meio do ano. E a gente fortalecer mais as nossas modalidades de quadro, né? O legal também é oportunizar os atletas de fora a participar da Copa. Isso. A princípio a gente não abriu para atletas de outros municípios, né? A gente tem aí algumas competições a nível de região e elas acabam abrindo para no máximo 3 atletas de outro município. Quem sabe para o próximo evento a gente consiga já fazer essa inclusão e poder estar acrescentando e aumentando o número de equipes. Também já é uma proposta do professor André, juntamente comigo do basquete, com o professor Evandro do vôlei, para a gente aumentar também os dias de participação no próximo evento. Que a gente consiga ter, a gente ainda está na dependência, o basquete ainda não tem um local adequado. A gente está tentando um local adequado para o basquete. E que a gente consiga nessa próxima etapa ter o ginásio com as tabelas. E a gente conseguir fazer para que tenha o maior público. A família esteve presente, a família está prestigiando, mas que a gente tenha o público também da sociedade assistindo a esse evento. A gente fica muito grato pela realização do evento. E no final, os campeões da Copa ADRM do handball feminino ficou em primeiro lugar Real Matismo. Segundo lugar, Ticinome das Larissas. E do handball masculino, Necrótica em primeiro lugar e Santo Gole em segundo lugar. Já no basquete, primeiro lugar Guaporé e segundo lugar Subóbito.